Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos E o melhor de tudo isso, você vai receber diretamente na sua conta do Paypal em dólar Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Aqui eu falo a respeito de empreendedorismo, renda extra, como ganhar dinheiro na internet Nesse canal aqui você aprende a ganhar dinheiro de verdade Então faz o seguinte, meu amigo, se você curte esse assunto, já clica nesse botãozinho vermelho Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da família Ativa o sininho das notificações, semanalmente eu estou trazendo conteúdo aqui exclusivo para vocês E eu peço também que você deixe o seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas Que também querem ganhar dinheiro, que também querem fazer parte dessa família Mas hoje, sem delongas, eu vou te ensinar como que você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos E o melhor de tudo isso, cara, num piloto automático Você simplesmente vai clicar, vai deixar o vídeo rodando e vai começar a pontuar para você E você pode trocar esses pontos por dólares diretamente na sua conta Paypal Comenta para mim aqui abaixo, quantos vídeos você assiste por dia? Vai lá, deixa um comentário aqui abaixo E quanto que você já ganhou com isso? Pois é, nesse vídeo aqui, cara, você vai aprender a monetizar essa parada Você vai aprender como que você vai dar play nos vídeos e simplesmente você vai começar a ganhar dinheiro por isso Cara, está incrível esse vídeo, você tem que assistir até o final para você entender como é que funciona esse mecanismo Eu vou te ensinar todo o passo a passo durante o vídeo Mas seguinte, se você está afim de montar um negócio sólido para você na internet Você quer aprender do absoluto zero como que você pode montar um negócio lucrativo para ganhar dinheiro todos os dias Eu tenho um curso 100% gratuito para vocês Bastam vocês entrarem na minha lista VIP Que é um canal lá no Telegram É o primeiro link aqui na descrição Vocês entram nesse canal do Telegram, se inscrevem Lá na publicação fixada tem um curso 100% gratuito para vocês que querem viver exclusivamente da internet Então vai lá, não perde tempo O primeiro link aqui na descrição, assim que terminar esse vídeo, você corre lá Mas fica comigo que eu vou te ensinar o passo a passo de como ganhar dinheiro diretamente na sua conta do Paypal Assistindo o vídeo Bom, meus amigos, então a empresa que eu quero apresentar para vocês hoje é essa daqui Instagc É um site totalmente inglês, onde você pode receber os seus vencimentos através de Gift Card, Paypal e Bitcoin Para você traduzir a sua página, você pode utilizar o Google Chrome Eu uso o botão direito do meu mouse e clico em traduzir para o português Assim a gente tem uma facilidade maior em navegar pelo site Então utilizando o site do Instagc, você consegue ganhar dinheiro completando pesquisas Assistindo vídeos, fazendo compras online e fazendo pesquisas na web O site tem uma interface muito amigável para você fazer o seu cadastro É muito simples, você pode utilizar o Facebook, o Twitter ou o Google Ou somente criar um nome de usuário, uma senha Você vai repetir sua senha, colocar o seu endereço de e-mail E aqui você vai clicar em inscrever-se e já vai começar dentro do site ganhando 10 pontos Como eu já tenho minha conta, eu vou me conectar na parte superior do site Depois eu volto com vocês Bom, então já estamos logados dentro do site Aqui não tem nenhum tipo de segredo A interface é muito simples, ela é muito didática Muito fácil para você navegar através desse site Você pode ganhar dinheiro através de aplicativos, de cliques, de pesquisas, tarefas, ensaios e vídeos Então nessa parte aqui você vai conseguir ganhar pontos através de vídeos E esses pontos você consegue trocar por dinheiro aqui dentro do site Então se eu clicar em vídeos, para você ganhar dinheiro através de vídeos Você vai precisar ter um cadastro nessa empresa aqui Que eu já falei diversas vezes também aqui dentro do canal Que é a Hideout TV Então na Hideout TV você precisa ter um cadastro dentro do site Que é esse site aqui Também é muito simples para você cadastrar Eu já falei a respeito desse site em outros vídeos aqui do canal Onde você pode se conectar com o Facebook, com o Google Ou criar o seu usuário Muito simples, muito rápido Você consegue fazer isso em menos de 5 minutos Então essa é a empresa que você vai assistir os vídeos para ganhar pontos Através do site InstaGC Aqui você pode clicar diretamente através do site Para você começar a pontuar Então como vocês podem ver aqui tem vários vídeos Onde você já pode começar pontuando dentro do site Basta você clicar, assistir o vídeo Você vai pontuar, seus pontos vão vir até aqui E a partir desse momento você consegue trocar os seus pontos por dinheiro Aqui em Reading é onde você vai obter as suas recompensas Aqui em Gift Cards Você pode receber os seus pagamentos via Gift Cards Se você preferir Então existem várias opções Como vocês podem ver 100 pontos são equivalentes a 5 reais em Gift Cards E aqui em Other Rewards Se você clicar você vai encontrar a opção de receber através de Bitcoin Ou Paypal Que é a maneira que a gente quer receber aqui É a maneira que eu recomendo para vocês Então se você clicar em Paypal Você consegue trocar a cada 100 pontos por 1 dólar na sua conta Paypal Então é muito simples, muito rápido de você começar a ganhar dinheiro Basta você cumprir as atividades Então como eu falei Você pode realizar pesquisas, assistir vídeos, clicar em anúncios Existem vários sites parceiros aqui dentro da InstaGC Onde você pode estar ganhando dinheiro Mas basicamente como eu falei Para você ganhar os pontos assistindo vídeos Você vai vir nessa opção Você vai criar um cadastro dentro dessa empresa aqui A Hideout TV E aqui você consegue assistir vídeos para pontuar dentro do site Fazendo uma pequena demonstração para vocês Eu vou clicar em um desses vídeos Ele vai abrir uma nova janela O ideal é que você já esteja logado dentro da sua conta E aqui basta você assistir o vídeo Não tem segredo nenhum E é dessa maneira que você vai ganhar dinheiro Assistindo vídeos através do InstaGC Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fiz esse vídeo realmente para ajudar vocês que estão precisando de uma renda extra Para você começar o seu 2021 da melhor maneira possível ganhando dinheiro Então é isso aí Um forte abraço para todos vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Um grande abraço 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 Um grande abraço